Fala família, tudo bom? Mas o Sepulveda responde, né? Depois de tanto tempo, vou responder aqui a pergunta do Gilvan Oliveira E ele aqui coloca o seguinte Boa tarde aí, Chico! Tudo bom? Tudo certo? Moro em Cuiabá, Mato Grosso, sou inscrito no seu canal e acompanho seus vídeos no YouTube Tenho uma NMAX 160, ano 2018, que venho utilizando no meu deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa Trata-se de um excelente scooter, com ótimo desempenho, durabilidade e praticidade Entretanto, a manutenção é muito cara Recentemente assisti um vídeo sobre a Yamaha Crosser 150 E daí pensei em trocar o NMAX 160 na Crosser 150S Contudo, preciso saber se é viável, apesar de ainda não ter noção sobre como cambiar Trocar as marchas Pois as aulas que tive com moto na autoescola foram restritas numa pequena pista com a moto somente em primeira marcha Nesse caso, você recomendaria a troca? Um abraço, atenciosamente, Gilvan Oliveira Bom, vou responder aqui a sua pergunta, Gilvan Toca! Bom, Gilvan Eu sempre comento aqui no canal Não sei se você já está inscrito aqui há muito tempo Mas eu sempre falo que eu não recomendo quem está iniciando no motociclismo a começar com uma scooter E está aí, galera Eu fiz questão de ler essa pergunta do Gilvan Para que algumas pessoas entendam as dificuldades Depois que você inicia no motociclismo com uma scooter Esse é o tipo do problema que eu falo E aí, Gilvan, por favor, não entenda como uma crítica Mas eu estou tomando você como um exemplo Porque É bem isso aí que eu falo Quando você começa no motociclismo Você vai lá na autoescola Você vai aprender a passar marcha Numa moto manual Você não aprende numa scooter E aí, claro Algumas pessoas, elas preferem a scooter pela praticidade Algumas pessoas também não têm interesse Em Fazer upgrade de moto Subir de cilindrada Algumas pessoas querem a scooter Querem uma moto, na realidade Como um meio de transporte racional e prático E do ponto A ao ponto B Sem muita demora E econômico É isso e acabou Tem gente que não quer viver motociclismo Quer usar a moto como um meio de transporte e acabou Só que tem gente que acaba se apaixonando E aí, sempre é arriscado você começar com uma scooter E aí, eu estou dizendo começar Por quê? Você perde a habilidade de passar marcha Completamente Porque você não tem Embreagem, você não tem câmbio Você não tem nada É só acelerar e já foi Como eu estou fazendo aqui com essa sitcom da DAFRA Essa sitcom 300i Então, Gilvan Recomendo sim A Cross A150 A manutenção de uma scooter É um pouquinho mais caro É um pouquinho mais caro do que uma Cross A15 Não é também esse absurdo todo Mas eu acredito que a manutenção de um scooter Seja um pouco mais cara Porque para você abrir uma scooter Para você tirar, fazer troca das coisas A mão de obra acaba sendo mais cara Porque você tem que tirar a carenagem Dar uma trabalheira danada Não é prático Escuta, é carenagem pura Então, aconselho sim A Cross A15 Você vai ter aí um pouco mais de economia Mas, cara Sinceramente A diferença não é absurda Você não vai sentir uma diferença tremenda Tá? Não vou te iludir não Dizendo Cara, você vai Economizar muito com a Cross A15 Não A economia é muito pequena Vale a pena uma scooter Ainda mais se você tem uma scooter muito boa Que é a N-Max Agora, se você está achando Que a N-Max Não te atende mais Pelo fato da Suspensão ser muito incômoda Suspensão de scooter É um troço muito ruim Você sente todas as ondulações do terreno Não copia bem a suspensão É... Não é legal Tá? E a N-Max Eu já testei E... É como qualquer scooter Então, quando você vai para uma Cross A15 Você vai para uma Moto Trail Com um custo de suspensão maior Vai lhe dar mais conforto Tá? Além de ser uma moto mais alta E aí, cara Sugestão Quando você for E pegar a tua Cross A15 Você vai ter que voltar do zero Você vai ter que ir treinando Na tua rua Aos poucos Para cambiar E é igual andar de bicicleta, cara Você aprendeu Para poder passar na autoescola Você vai relembrar E aí tem que ser assim Ou então você vai ficar com escuta Para o resto da vida Então essa é a minha dica Então, galera Tá aí o exemplo do Gilvan Que começou com uma scooter Fez autoescola A autoescola ensinou Somente naquele Percurso pequeno E só em primeira marcha Acho que no máximo segunda Porque tem que passar a segunda Dependendo Eu não sei como é que é O teste Na cidade do Gilvan Mas aqui você tem que passar a segunda marcha É obrigatório Eu não sei como é que fica Só o negócio na primeira marcha É bem estranho isso É bem estranho isso Mas aqui você tem que passar a segunda marcha E aí logo depois Que ele fez autoescola Ele comprou a primeira moto dele Que foi um N-Max E aí pronto Ferrou Aí agora ele quer trocar de moto Tá aí Dificuldade Não sabe mais cambiar Perdeu completamente o hábito de cambiar Porque ele já cambiou uma vez E aí cambiar, pessoal É trocar de marcha, beleza? E agora perdeu o hábito Perdeu a noção de cambiar a moto Então vai ter que reaprender Aprender não Lembrar Relembrar Porque você não esqueceu Entendeu, Gilvan? É só uma questão de você treinar Praticar E aí vai ter que começar do zero, cara Aconselho você a começar na tua rua E aí vai devagarzinho Vai treinando Quando não tiver movimento Vai treinando, cara E eu aconselho sim você a pegar uma Crosser A moto que eu tô de baixa cilindrada É a moto que eu mais recomendo hoje É a Crosser Assista esse vídeo aqui É a melhor moto do mercado Inclusive de baixa cilindrada É a melhor moto Gosto muito da Phaser 150 e da Factor 150 Mas entre as duas Eu prefiro muito mais a Crosser Entre as três, né? Crosser, Phaser 150 e Factor 150 Prefiro muito mais a Crosser É muito mais moto Pelo conforto Pelo ser trail E você que tem aí Interesse de entrar no motociclismo Tá procurando uma moto Faz isso que eu tô te dizendo Não começa com uma Scooter Não começa com uma Scooter Vá por mim Porque você vai correr o grande risco De se apaixonar pelo motociclismo Querer subir de cilindrada E aí ferrou Você não vai lembrar como é que passa a marcha Então Pro pessoal que já tá acostumado Que já teve um monte de moto E quiser fazer o downgrade Pra uma Scooter Como eu fiz aqui Sempre tive moto grande Hoje eu tô indo pro trabalho De Scooter Aí é outra situação Aqui é uma questão de economia De praticidade E aí claro Eu não vou esquecer de cambiar Mas pô Quem tá começando Já começa com uma Scooter Corre um grande risco De esquecer De como se passam as marchas Então eu não aconselho É uma coisa que eu sempre digo aqui no canal Não comece com uma Scooter Então se você tá pensando Em iniciar um motociclismo Compre uma moto De baixa cilindrada mecânica Manual Desculpa Manual Tá Vai de Factor 150 Phase é 150 Cross é 150 Não vai de Titan não Vai de Yamaha mesmo Piccola de Tiochu São essas três motos Que eu recomendo De baixa cilindrada Uma da Honda Que eu recomendo É a Pop 100 110i Tá É a moto indestrutível Inclusive É a moto mais indestrutível Do mundo E essa aí Você passa a marcha também É tipo a bis Né Você tem um 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 câmbio É Como é que Como é que fala o câmbio Meu Deus Sequencial Lembrei Você tem um câmbio sequencial Não tem embreagem Basta passar a marcha Então também É legal Tá Porque você vai aprender A cambiar de qualquer forma O problema é escuta Escuta É só acelerar E já foi Tá bom pessoal Tá aqui minha dica Eu espero que Quem esteja iniciando Assista esse vídeo Bom Vamos lá Acessa lá pessoal Meu site de rifas Vamos lá Todo mundo agitando aí Pra gente conseguir Rifar logo Além de 125 Tá Falta menos de 200 números Faltam menos de 200 números Pra gente rifar Essa escuta Além disso Tem kit motovlog A 10 conto Tem uma parte RTR 200 Zero quilômetro Por 40 reais Tem Betsy Do canal Bora rodar Que é uma custom Uma miragem Mirage 250 Que é uma cruiser O pessoal diz Não é custo É cruiser Tá bom É cruiser Completa Seca suvaco Ou Plataforma Mota toda Completa 20 reais A cota Também tô rifando Um Xiaomi Redmi Celular Tem também Fone sem fio Tem uma pulseira Mi Band 3 Vai lá Que vocês vão ver Tá super Acessível Tá As rifas São super acessíveis Olha Um beijo pra vocês Não esqueçam Vídeos todos os dias A partir das 7 da manhã Quem já é inscrito Antigo Clica nesse sininho Se você também não é Não tem problema Clica também Se inscreve aqui no canal Se você é inscrito Antigo Dá uma olhada Se você continua Me inscrito Tá O Youtube Ele tá Desinscrevendo Alguns inscritos Um beijo Até amanhã Valeu galera Beijão